O que é isso? Estava quase dormindo. Ah, estava quase dormindo. Olha, faz um tchauzinho, Arthur. Começou o programa. Ih, tô chorando. Ai, que lindo. É o filho da Vanessa aqui. Pode mostrar a Vanessa também. Sua parceira, né? Pois é, amiga e sócia. Amiga, sócia, parceira. Ela tá com uma tiara linda também. Mostra, mostra pra mim. Olha que lindo. É de feltro ali também. É de feltro ali também. Tá linda. A Vanessa também tá linda. Ô, Adriana, você vindo lá da Baixada, sempre muito animada, como é que você vai ensinar pra gente aqui? Porque eu vi que você trouxe muitas ideias com feltro, né? É, tem várias ideias com feltro, né? A gente trabalha com várias peças. E hoje eu trouxe uma bolsinha, uma mini bolsinha coruja, né? Toda confecção. As meninas vão adorar, né? Ah, sim. Até brincai com a minha filha. Falei, se não fosse adolescente, fosse criança, ela já ia roubar isso aí. É, olha como as peças estão cheias de vida. O feltro pede isso, muita cor, muita luz, né? Eu vejo que as peças estão bem coloridas, bem alegres também, né? É, a gente trabalha bastante com o feltro estampado, né? Que até confunde, as pessoas não sabem se é tecido ou se é feltro. Parece que é um tecido olhando assim. E dá essa alegria, assim, na peça, fica bem colorida, né? E você percebeu que o feltro cresceu muito ao longo dos últimos seis meses, um ano, um ano e meio, né? Muito, muito, muito. E até a gente, na hora de desenvolver, ah, vamos fazer de feltro? Vamos fazer de feltro. Legal, né? Legal. Nosso câmera vai vir aqui atrás para mostrar todos os detalhes desse ali na bolsinha aí. Chame as meninas, as crianças também na sala, até porque a peça é muito legal e fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Aqui a gente vai usar o gabarito da Wickerabalt quadrado, né? Para já montar o molde da bolsa. Então, um pedacinho de feltro que tiver, a gente vai riscar o quadrado, né? O gabarito quadrado. Então, quer dizer, não tem nem preocupação de medida, régua. A gente vai medir ele duas vezes no feltro, né? Que já vai ser a nossa bolsinha. E com o gabarito pétala, a gente vai fazer o quê? A abinha da bolsinha. A gente vai colocar aqui ele, medir na metade, né? Colocar ele na metade do risco e usar o primeiro... A primeira medida dele. Que vai ficar a abinha certinha da bolsa. Fechadão. Na verdade, você usa os gabaritos até para outros formatos, né? Isso que é legal. Exatamente, é. Então, aqui já vai ficar o corpo da bolsinha. O que eu fiz? Eu usei um outro feltro, combinando com estampado, um feltro liso, para fazer o quê? O forro da bolsinha, né? Então, juntamente com o feltro, a gente marca, né? Nos dois e corta. De preferência, cortar junto, que já vai... De uma vez só, né? É, já de uma vez só, né? É um trabalho só. É, quem tiver dificuldade... Olha, eu peço desculpa para a professora, que eu estou dando as costas para ela, senão eu não consigo assistir a aula, tá, Edmar? Mas corta e acompanha. Tamo junto. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou usar os moldes que já estão disponíveis no site, né? Do corpinho, do rostinho da coruja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as asinhas, o biquinho, vou transferir. Eu transfiro para um papel, recorto e coloco no feltro e corto. Depois você passa para o feltro. Isso. E aí a gente vai recortar todas as peças, né? Aqui tem a orelhinha, né? Que eu faço assim, eu monto. Aí eu vou pespontar ela todinha e depois ela casear. Ela vai ficar assim. Tá, todo o molde está lá no nosso site, naquele na TV, assim como passo a passo para o pessoal visitar. Então, você pespontou, aqui está com rosinha mesmo, né? Está com rosinha, isso. Bem clarinho, ótimo. Então, o que eu vou usar? Vou recortar os olhinhos, tudo. E com o gabarito círculo tamanho 10, eu vou cortar a barriguinha dela, correto? Já vou pedir até para colocar o site da We Care About, que o que não falta são sugestões de gabaritos, né? São bem legais. Aí você recortou aqui no redondinho. Eu recortei no redondinho a barriguinha dela. Aí o que eu vou fazer? No feltro estampado, eu vou ter a frente da minha bolsinha, né? Então, o que eu faço? Eu dobro ela. Só para o pessoal entender, que ligou agora a televisão, aquela bolsinha lá, tá? O Maurício está mostrando para vocês a bolsa de hoje, que tem esse redondo na barriguinha dela. Isso, isso. Então, eu vou na onde eu risquei, né? Vou dobrar. Para quê? Para eu ver onde é que vai ficar o corpinho dela, as partes dela. Então, eu vou colocar aqui a barriguinha, as asinhas, né? Na abinha, eu coloquei o quê? Os olhinhos e o biquinho dela. Para auxiliar na hora de bordar, eu ou uso um pouquinho de cola, um pinguinho de cola, ou a pessoa pode segurar ela com um alfinete, né? Tanto faz. Então, eu vou bordar ela todinha, né? Pespontar ela todinha, o corpo dela todinho, os olhos. Já aproveito e pego os botõezinhos do olhinho e as orelhinhas. Né? Vou prender e vou bordar. Quando você fala prender, é com cola ou dando pontinho? É, não entendi. Quando você fala vou prender, você prende dando pontinho ou com cola mesmo? Essa aqui, é, não. No caso da orelhinha, eu vou prender com... Dando pontinho. Isso. Porque muita gente trabalha com cola quente também no feltro. É, trabalha com algumas coisas. A gente agora está usando uma parecida com a cola quente, que auxilia mais não ficar tão... não ficar aparecendo, né? Então, aí, depois, feito isso, toda ela pespontada, ela vai ficar assim. Ah, ela já trouxe uma pronta. Como no passe de mágica, como é que é, meus queridos câmeras e equipe? Oh! Então, aqui, ela está toda pespontada, tá? Orelhinha, tudinho, o rostinho dela. Eu aqui, ó, eu uso assim. Eu prendi aqui com o alfinete para não sair. E coloquei o feltro liso. Do outro lado, para quê? Para ficar o acabamento, né? Bonitinho por dentro da bolsinha. O que eu vou fazer? Casear ela todinha, toda a volta dela. E vou fechá-la. Certo? Já ficou aqui a minha corujinha. O que que eu faço? Aqui, na lateral, para não usar cola nem nada, eu faço só um alinhavo entre o caseado. Tá? Vou segurar aqui. E usando os nozinhos do caseado, eu vou usar como referência para quê? Para eu fazer o meu alinhavo. Olha que legal que fica, né? E ela vai prender todinha a minha bolsa. Não preciso nem furar o feltro. Eu vou usando aqui, entre as linhas mesmo. Já vai mexendo, já vai fechando. Já, já vai fechando. Você vai fazer mais? Não, acho que mostrou muito bem. É rápida, né? É rápida. E aí, o que eu fiz aqui? Eu utilizei uma fita, né? De sitim. Aí, a pessoa usa combinando com as cores de tecido. Legal, né? Porque de um lado é uma cor de fita, da outra, outra cor. É meio que uma dupla face a fita. Vocês viram? É, é facinho. Muito legal essa fita aqui, na ponta. E ela combinando, né? O legal é assim. A gente está sempre combinando as cores, né? E eu utilizei um botão da Wickerabalt para pregar. A pessoa mede mais ou menos 1,20 de fita. Ela vem assim, olha os botões dela, tudo cheio de botões aqui. Olha, olha que legal, o que não falta são opções de botões, ó. Vou virar para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha quantas opções ela tem de botões aqui, ó. Sugestões para vocês. E aqui nas peças, ela trouxe aqui, deu para observar, né? Que você trabalha bastante com os botões. Com os botões. É uma diversão, né? Com os botões. E aí a gente utilizou o botão mesmo para pregar a alcinha dela, que seria com a fita, né? Aqui atrás você trouxe algumas peças. São peças nossas. Ali parece que tem uma almofada, mas é uma bolsa. É uma bolsa. Olhando assim, parece uma almofada aqui, ó. Aqui também. Ali embaixo, ó. São bolsas, sugestões com os botões. E gabaritos. Botão, né? Ou botões com tecidos e feltro junto. A gente não sabe o que é feltro, não sabe o que é tecido. E o botão dá um incremento a mais na peça. Aquela ali foi a do final do ano, né? Olha que linda. Foi. Na lata. Vocês viram aquela lá? Lembra da lata? Essa foi a aula do final do ano. Que sucesso que foi essa aula, hein? No nosso festival lá de Aguadirindoia, né? Em novembro, né? Linda a peça que a Vanessa ensinou. Aí tá seu site também, né? Você comentou que tem os projetos, né? Tem apostilas. Como é que é? A gente trabalha com... Nós temos apostilas de risco pra fazer a aplicação. E todas essas bonequinhas, a gente montou todo o projeto. E kit pronto também. A pessoa só tem que sentar e bordar. É fácil. Já é facinho. Olha, que tão bonito. Parabéns. Aí, ó. Queria parabenizar mais uma vez aqui a Adriana. Colocar o site da We Care About. Eu falei, agradeci com os botões, com os gabaritos, com produtos diferenciados que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Mandar um abraço aí pra que você visite também o site botões.com.br. Aparecendo pra vocês essa variedade de gabaritos aí com a We Care About. e se inscreva no canal No cepatória. E aí